Como é que pode Você chegar assim Só pode ser sorte De ter perto de mim Me faz mais forte E eu nem sei como é que aconteceu Então me diz como é que pode Entrar na minha vida dando um norte Você chegar assim só pode ser sorte Antes de perceber já era seu Já era seu E eu nem sei como é que aconteceu E eu nem sei como é que aconteceu E eu nem sei como é que aconteceu